e não foi possível continuar assim tivemos que resolver esse problema urgente sejam todos bem-vindos e bora lá para o vídeo de hoje pessoal eu fui jogar um caminho aqui na escapeças nós vamos trocar o escapamento aí da doblô chegou a hora de trocar o escapamento bom tivemos que trocar o escapamento porque ele já tava podre e já desde que nós compramos esse carro ele já estava no escapamento já meio ruim o escapamento já né e aí a gente estava fazendo barulho e agora a gente decidiu trocar ele beleza a problosona ali ó uma vez no elevador aí ó show de bola e aí você ficou aqui desse lado apodreceu desse lado apodreceu vai ter que efetuar essa troca o escapamento beleza tá fazendo muito barulho pessoal olha só como que tava o escapamento da doblô fazendo um barulhão como formigão já falou e a é o que é o filtro né é o dois silenciador é os dois silenciador e quando você anda com o escapamento estourado o carro passa a consumir mais gasolina verdade esse daqui é o silenciador ó vai trocar também só olha tá dando um trabalhinho ó vai ter que afinar o cano para entrar aí não tá entrando cano novo nessa parte aí aí eles vão tirar para afinar o cano para conseguir colocar o escapamento no E nesse momento o formigão aproveitou para trocar o óleo da esmeralda. Olha gente, como o óleo estava preto. Esse é o filtro. Estou efetuando a troca do óleo, a Fiat dobrou, na quilometragem certinho, o óleo para 10.000 km. Então já está com 8.000 km, já estou trocando antecipado. Beleza? É isso aí. E olha só a cor que está com o óleo. A cor que está com o óleo. Agora ele vai colocar ali a... O que é isso que está fazendo? Coloca no parafuso? É o parafuso. Chamado tamor, né? Troquei o filtro da gasolina também. Porque estava muito velho já, aí eu troquei o filtro também. O filtro ajuda na economia do carro, fica mais econômico. Filtro limpo. Entendeu? E aí saí, viram jovem. Chave 10. Getrug, tirei caixado. É difícil trocar, não. É difícil trocar, não. Então eu nunca faço o filtro. E olha o trabalhão trocando, né? Olha. Ela fica muito assim. O óleo que eu vou estar colocando aqui é óleo 5W30. Com óleo para 10.000 km. Para 10.000. Só que eu troquei com 8.000 km. Música Escapamento novo aí da Doblô. Serviço zero bala. Terminamos os trabalhos aqui ó. Na e-mail. Doblôzona. Agora vamos seguir viagem aí. Continuar nossa viagem aí. Show de bola. Música Pessoal e o nosso vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram que hoje nós precisamos de ir na oficina. Cuidar da nossa esmeralda. Que nos está levando aí para conhecer o Brasil. Né, Vermigão? Exatamente. A gente teve que levar ela na oficina para trocar o escapamento. Porém o escapamento estava tudo podre já. Aí o carro estava muito barulhento. E quando o escapamento está ruim, o carro passa a gastar mais combustível. Entendeu? É verdade, gente. E daí lá foi muito demorado. Né, eles tiveram que lixar. Que passar... Esmeril, o que chama? Passou no esmeril o escapamento. É, passou no esmeril no escapamento para afinar. Porque um escapamento não encaixava no outro. Mas assim, deu tudo certo, né. Igual vocês viram aí na imagem. E agora o nosso vídeo vai ficando por aqui. O nosso objetivo, gente, é chegar em Petrolina. E vamos mostrar tudo para vocês, hein. Petrolina. Acompanha, gente. Estou fazendo uma sopinha aqui. Hoje sou eu que estou cozinhando. Que é o nosso almoço de hoje. Agora já é quase 5 horas da tarde. A gente vai almoçar e jantar ao mesmo tempo. Petrolina, Pernambuco. Beleza? Verdade. E vem junto com a gente. Vocês vem junto com a gente. Beleza? E antes de finalizar, deixa eu falar para vocês. Nós vamos melhorar aí o nosso áudio aí para vocês. Nós estamos procurando o microfone de lapela. Só que assim, está muito difícil, né. Da gente conseguir o Mercado Livre. Está cobrando uma taxa muito grande para entregar. Porque nós estamos muito distante. Nos lugares que a gente está, não tem. A gente não está achando. Mas aqui, lá em Petrolina, nós esperamos conseguir aí esse microfone de lapela aí. Para melhorar o áudio para vocês, tá bom? Então, estamos aí em busca. Vamos tendo paciência aí para nos ouvir. Que está chiando. Os lugares que a gente está passando. É muito vento, né. Mas assim, a gente pede paciência para vocês. Que a gente está lutando aqui desse outro lado. Para conseguir um ótimo áudio aí para vocês. E é isso aí. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. E fala comigo. Até o próximo vídeo. Tchau.